Estou lá, estou lá. Como é que você está ganhando? É eu. Ficou mais fácil que você está aí. Está aí, mano, né? Não, estou fácil. Eu devolvo. Faltem aqui. Tá, mas eu não entendi ainda, tá? Eu vou assistir. Como é que, no dia a dia de vocês, quem é que executa essas operações aí? Quem é que sabe no dia a dia com certeza em que e-mail que entra? Qual é o software utilizado e qual é a rotina de trabalho de vocês? Como eu te falei, todo mundo faz um pouco de catapuriza. Tá, então todo mundo sabe.